Olá pessoal do Circuito de Memória, do lado de baixo do trem, hoje nós temos aqui a satisfação de estar com duas pessoas, eu falo duas pessoas a mais, porque estou com a minha esposa Marlene ali do lado, e nós estamos aqui no Galpão ZL, depois desse período tão longo que a gente passou com essa pandemia, a Dona Glória, disse que fazia tanto tempo que não vinha aqui, né Dona Glória, e hoje chegou aqui para dar uma visitinha no Galpão ZL, e outra pessoa ilustre também conosco, que há muito tempo também, nesse período também da pandemia, a gente sente muita falta dele, que é o cometa, muita gente sabe, conhece, bom, eu já fiz a introdução, e por que nós estamos aqui reunidos nessa tarde? com certeza, né, com propostas muito boas, e eu quero pedir licença a Dona Glória, né, com certeza, e fazer aqui já com o cometa, para lhe trazer um pouquinho dessa fala, da sua visita hoje aqui, que a Dona Glória nos ligou falando, Selmo, o cometa está chegando aí, entendeu? Olha, vamos lá, vamos lá, então cometa, eu queria que você desse para nós hoje a sua vinda aqui, desses projetos, dessas ideias que você sempre trouxe para nós, esse carinho, esse afeto que você tem por lá de baixo, dentro do trem, Nair, Gabi, La Pena, União de Vila Nova, e a gente tem tanta saudade sua, e a gente fica feliz que você fale um pouquinho, vou dar o microfone para na sua mão, sim, e para você falar um pouquinho, rapidamente para nós aqui, o que você está trazendo de legal para nós. É, primeiro que assim, né, eu acho que a gente está aqui num circuito de afetos, né, que eu acho que é a base para qualquer transformação, né, de um território, para melhorar a vida coletiva das pessoas, é o princípio é o afeto, né, que a gente estava falando há pouco. Segundo que nessas andanças aí pelo mundo, né, muita saudade de vocês, eu colhi coisas e flores e ideias muito legais, uma delas é da gente olhar para o território e pensar de uma maneira em que também a economia, né, possa fluir e fluir, e tem uma receita, tem ciência para isso, né, A gente viu muita gente durante a pandemia, né, negando a ciência, né, Infelizmente, então não foi feito nenhuma coisa nem outra, né, nem cuidamos da pandemia do jeito que poderia ser cuidada, né, e também a economia que eu acho que a gente tem que pensar a economia criativa, né, o envolvimento das pessoas de um determinado território em iniciativas em que haja um impacto estruturante, ou seja, que o próprio território seja beneficiado como num todo, que a gente tem acompanhado, né, dentro do empreendedorismo, o mais comum é as pessoas saírem e fazerem carreira solo. Até tem um exemplo muito legal, né, se o Anselmo produz tomate, a dona Glória faz caixinha, e eu faço, eu e a Marleide faz toda a parte de comunicação, vamos juntar as nossas forças e vamos ter um negócio dentro do próprio território. É como dizia Ladislau Dauber, né, um professor da PUC que estudou e estuda o desenvolvimento local, o território, ele não pode ser um copo furado, né, ou seja, a renda de um território que ele tem de riqueza, ele tem que ficar dentro dele, né, porque de repente as pessoas vão comprar no Carrefour, vão comprar aqui, acolá, não compram aqui, então eu acho que um grande legado que foi o Plano de Bairro é olhar para ele e pensar agora nessa membrana que é a economia criativa, que tem o espírito colaborativo, solidário e o circuito de afetos. É isso que eu estou trazendo para vocês, eu estou com uma experiência super legal lá no Vale do Paraíba, e que eu queria compartilhar, e fica aí um convite, né, para todos vocês, para a gente conversar a respeito disso. Legal. Estou cá, eu tenho um dia da semana, toda semana, para poder estar junto e trazer outros parceiros, gente que estuda economia, gente que pode trazer mais cientificação para a gente, porque afeto, criatividade, força de vontade, o La Pena é um mangue disso. Que legal. Muita saudade, viu? Comenta, você não sabe, é minha satisfação realmente de estar aqui com você e ouvir todas as suas palavras, né, a gente fica muito feliz mesmo e nessa expectativa grande já foi amada o convite. Agora vamos só depois postar o pessoal a data, que a gente fazia essas reuniões aí. E para finalizar, claro, nada com chave de ouro, né, a Marlene... A Dona Glória, a Dona Glória, a Marlene é minha esposa. O nosso oráculo. O oráculo. Dona Glória. Então, aí, recebendo já o Cometa, você já está feliz, né, por tudo isso aqui, essa tarde nós reunindo aqui no Galpão. Quanto tempo, né, a senhora está falando para nós. Quero que a senhora fale assim, dê uma palavra aqui, dessa satisfação desse espaço do Galpão, da sua história de vida aqui, que a gente sabe que é riquíssima. E a memória é o que a gente sabe, quanto é importante para a nossa vida e para a nossa história. Tá bom. Eu estou muito feliz, feliz mesmo. Até me emocionou quando cheguei, que eu vi até o portão fechado, eu digo, meu Deus, e agora? Aí foi que a menina me explicou, a Claudete me explicou, que hoje não tinha, assim, não tinha... Expediente. Expediente. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, o Cometa está vindo. Sim. Aí eu digo, o Anselmo, o Anselmo, mas a esposa está chegando. Sim. Mas graças a Deus estamos aqui. Sim. E aí agora foi bom, porque o Cometa trouxe isso. ideias ótimas. Sim. Vai nos valorizar muito, entendeu? E aí vamos em frente. Então vai ser mais um passo, porque o plano de bairro, eu não tinha visto nessas duas ou três últimas reuniões que teve, né? Que voltou a ter reunião. Sim. E eu não pude vir devido à falta de arco demais. Toda a segurança. É, é. Mas hoje, graças a Deus, eu estou mais... Estou mais em pé, né? Otimista, otimista. E aí vim e eu sei que agora daqui para frente nós vamos começar a nos reunir. Cometa não vai nos deixar aquele... Eu sempre falei para ele, Cometa, não nos abandone. Fica sempre conosco. Dona Glória, eu tenho outros a fazer, tem outros... Eu falei, mas venha de vez em quando. Mas aí veio a pandemia, parou tudo, né? Agora não, a pandemia está indo embora e ela vai sumir. Mas é aquela questão, vamos usando máscara, vamos nos precavendo, né? Agora, Dona Glória, só para finalizar mesmo aqui, finalizar, a senhora fez uma fala muito importante aqui, que cabe esse fortalecimento sobre os idosos, né? A senhora tem esse olhar realmente de fortalecer os idosos. Tenho, tenho. Realmente a senhora faz essa fala que é muito importante. Então, eu vou, se Deus quiser agora, marcar a data agora em dezembro, né? Sim. As idosas vão se reunir, todos nós lá em casa. Olha. Aí nós vamos depois conversarmos para criar o núcleo do idoso. Olha isso. Mas aqui no galpão. Está vendo, gente? No galpão. E, Dona Glória, a senhora com esse coração que a senhora tem, né? Com essa vontade que a senhora tem, com essa história que a senhora tem. Então a gente só fica feliz, né? Porque com certeza está aí um exemplo de ânimo, de disposição. Você vê, reunir as pessoas para fortalecer uma ideia, para fortalecer uma conquista no nosso território. E é isso, né? Que a gente precisa, pessoas realmente com esse ânimo, né? Com essa vontade. Toda Glória. Obrigado aos nossos idosos, né? Por quê? Porque a mania que é... A visão é essa. Idoso é só para ficar dentro de casa sentado. Não. Sentado e vendo tricô. Não. Os nossos idosos de agora, inclusive eu me incluo nesse meio, eles querem andar, eles querem passear, eles querem ter atividade em tudo. Então, que tal nós temos aqui nosso núcleo do idoso, onde nós vamos aprender muita coisa, além do que nós já sabemos, entendeu? Sim. E trocar ideias. Isso mesmo. E trocar muitas ideias. Porque eu tenho umas ideias, eu tenho uma história, cada uma das outras idosas também tem suas histórias, que de repente nós vamos fazer o quê? Vamos formar um grande livro de histórias do La Pena. Um circuito de memória. Um circuito de memória. Agora a sabedoria ser compartilhada pelos idosos, pelas pessoas que têm aí uma história aqui, têm toda a memória daqui, que é importantíssimo. O Anselmo faz um trabalho muito interessante nesse sentido, importante e vital. Eu queria só pedir-lhe uma licença poética para a gente denominar os nossos encontros, depois a gente vai ver essa periodicidade, de ajuntório, ajuntório de ajuntar, ajuntório de ideias e afetos. Nossa, muito legal. Se quiser ser bem em casa, vai ser todo mundo bem-vindo. Como é que você vai fazer aqueles bolos de fubá que ninguém aguenta? Nossa, começou a pegar. Deixa eu ver, bolinho de chuva também. Então, gente, eu fico aqui. Só que antes eu quero também dar essa palavra para minha esposa, a Marleide, que é a minha companheira. Que eu acho que ela também tem essa satisfação, assim como eu, a gente compartilha muito tudo o que acontece. Então, Marleide, agora com você o microfone. Fala o pessoal, fala tudo o que rola nessa reunião. Eu não tenho muito o que falar, não, mas eu estou muito feliz porque eu só tenho a aprender com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E eu acredito que só vai vir coisas boas para nós, para toda a população aqui do bairro. Se Deus quiser. Vamos à luta. Vamos à luta. Gente, é isso. Usando máscara, se cuidando. A gente está ouvindo as notícias vindo por aí. A gente sabe que a pandemia não acabou. A gente está aqui tudo de máscara, estamos nos cuidando. Ninguém está aqui, tipo, ah, está tudo bem, vamos... Não, a gente realmente carrega essa preocupação, porque é assim que a gente vai avançando. Então, quando a gente está aqui realmente de máscara, se precavendo, a gente sabe que a vitória já está na nossa mão. Mais um pouquinho a gente faz o gol. É, de repente, se deixar escapar, não pode. Olha lá, olha lá. E álcool na mão. E álcool na mão. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu.